Um homem foi preso, foi condenado a 120 anos de prisão por conta de uma série de 14 crimes de roubo a casais de namorados na cidade de Teoflotone O delegado que presidiu o inquérito diz que a condenação do réu é resultado de minuciosa investigação de 5 meses Creio que uma boa investigação feita pela equipe da furtos e roubos à época foi determinante para que essa investigação tivesse sucesso ao final Ele praticava crimes desde 2016 até 2023 quando nós conseguimos capturá-lo Os crimes aconteceram no terreno desse residencial em Teoflotone Ele era ponto de encontro de casais As investigações apontam que o maneco praticou pelo menos 14 crimes de roubo contra casais que estavam num residencial, um local escuro e ele se aproveitava da sua habilidade de andar no meio do mato para surpreender as vítimas E segundo também as investigações, ele era bastante cruel com as mulheres por conta do seu problema justamente de violência doméstica O policial estima que alguns casos nem foram registrados para encobrir a identidade das vítimas A gente tem a convicção de que mais crimes ocorreram, mais crimes de roubo No entanto, as vítimas, por motivos desconhecidos, não vieram na delegacia denunciar esses fatos Teve até um fato meio engraçado de que as vítimas eram sempre um casal Um desses roubos, uma vítima do sexo masculino, que era casado, saiu do local correndo e ficou somente a vítima do sexo feminino Então, por N motivos, como por exemplo, relações extraconjugais A gente crê que alguns roubos que ocorreram não foram trazidos aqui para a delegacia para apuração Após apreender dois celulares, o delegado diz que foi possível identificar o suspeito de crimes nos últimos sete anos Dos três últimos roubos que ocorreram, nos acendeu a luz de que, na verdade, se tratava de um mesmo indivíduo Começamos a avançar nas investigações e descobrimos alguns deslizes dele Dois celulares nós identificamos para onde tinha sido repassado E um desses celulares, inclusive, estava na casa de um conhecido dele de infância Fizemos busca e apreensão, não só na casa do William, mas também desse conhecido Juntamos todos os fatos, o juiz deferiu a preventiva e aí conseguimos chegar na autoria As provas contra o investigado foram determinantes para a condenação dele, segundo o delegado Várias provas que geraram um elemento probatório muito grande E aí foi possível essa condenação por parte do judiciário O infrator foi preso em governador Valadares pela última vez em ação conjunta das polícias civil e militar De acordo com o delegado, a pena de 121 anos imposta ao réu foi escrita em 60 páginas A condenação a esse tipo de delito é pesada, de acordo com o delegado A gente crê que esse autor ficará aí uns 10 a 20 anos recluso, sem direito a algum benefício O delegado diz que a pena ao condenado pode ser aumentada por conta do estupro praticado por ele No último crime antes de ser preso Ainda tem um crime de estupro porque o último roubo cometido Esse autor chegou a estuprar a vítima de sexo feminino na frente do então companheiro dela E esse fato está sendo finalizado de ser apurado por questões de exame de DNA Entre outras provas, pela delegacia de mulheres que é a competente nesses casos que envolvem mulheres como vítima